Bora falar de futebol, bora falar de um tema que muita gente me perguntou aqui nos comentários no último vídeo. Será que dá pra colocar o Wesley e Rony no mesmo time e os dois renderem o seu melhor? Eu acho que dá. Bora falar de futebol, inscreva-se no canal, ative o sininho, é muito importante pra mim. Eu vou ficar muito, muito, muito contente que você tá curtindo o conteúdo do canal. Curtindo literalmente também, tá? Deixa o seu like aqui embaixo e evidentemente depois do vídeo o seu comentário também é muito importante pro canal. E se você quiser ser membro eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Aos inscritos e aos membros e a quem deixa like e comentário o meu muito obrigado. Bora falar então do tema do vídeo de hoje, hein? Bora falar desse Wesley e Rony. Muita gente falou, poxa Fragoso, mas quando o Wesley joga, ele joga bem? Ele joga aberto pela ponta, o Palmeiras joga com três atacantes e aí o Rony não joga tão bem? Quando ele tá aberto, ele joga melhor centralizado, buscando os espaços, aquela jogada de velocidade, passa em profundidade. Será que dá pros dois renderem o seu melhor dentro do mesmo esquema? Porque o Rony joga no 5-3-2 melhor, o Wesley no 4-3-3. Bom, vamos parar de falar de esquema, vamos falar de função, porque na minha concepção e eu conversei também com um treinador de futebol profissional pra entender a dinâmica, pra de fato entender se o que eu tava pensando de fato seria viável, bom, ele num bate-papo disse que sim e principalmente deu algumas outras ideias e eu vou trazer pra você agora, na prancheta, a possibilidade de um Palmeiras com o Wesley rendendo o seu melhor, Rony rendendo o seu melhor e os outros jogadores também. Se liga! Bora lá então, olha só. Aqui existe um esquema 5-3-2 que tá na prancheta, só que o Rony e o Wesley estão de fora. Por quê? Porque eu quero propor uma reflexão em cima disso. É possível jogar em 3-5-2 com o Rony tendo uma dupla com o Luiz Adriano e o Wesley auxiliando a equipe por aqui no 5-3-2, tendo um volante descendo pra marcar, dois laterais e dois zagueiros, ou seja, dois meio-campistas aqui mais o Wesley fazendo essa linha de três com o Rony e o Luiz Adriano aqui? É possível. Mas vamos tentar pensar numa outra hipótese? Vamos mexer nisso daqui? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar de novo o Wesley e o Rony do time e vamos trabalhar da seguinte forma. Palmeiras, como nos disse Abel Ferreira, não é um time preso a sistemas. Então, ele pode trabalhar sim com dois laterais, dois zagueiros e aí ele pode fazer o seguinte, pra explorar o melhor do Rony, ele coloca o Rony no duplo 9, que é como se chama aqui, dois atacantes centrais e o Wesley pela esquerda. O que isso te ajuda a fazer? Te ajuda a defender num 4-4-2, tendo o Rony numa recuperação de bola do Palmeiras, você tem o Rony pra acionar na velocidade, nas costas da zaga, que é algo que se faz muito bem, e aí você explora o melhor do Rony, que é justamente o espaço nas costas do adversário, e quando você faz isso, você também tem o Wesley com o corredor livre pra disparar e ser um extremo nesse momento de transição em contra-golpe. Então, nesse sistema, você consegue sim ter o melhor dos dois. Claro que assim tá absolutamente simplificado, porque, poxa, o time vai jogar só dessa forma? Não! Você pode fazer de outras formas e dar até outros mecanismos pra essa equipe. Você pode, por exemplo, trabalhar de uma forma com a qual você tenha tanto o Rony quanto o Luiz Adriano e o Wesley subindo, e também, olha só que coisa, você pode ter o Mike subindo por aqui, com outro jogador aqui, outro jogador aqui, e aí você tem o quê? Você tem basicamente a formação que venceu a Chapecoense, porque você deu liberdade pra esse cara, você deu liberdade pra lateral, esse outro lateral é aquele que ajuda na recomposição, que no caso foi o Vitor Luiz, e você chega com cinco homens pra finalizar, tendo o Wesley como seu extremo, caso o Palmeiras precise voltar um pouquinho, porque o Mike tá fechado, e inverter uma bola pro Wesley receber aonde? Na ponta, no mano a mano, onde ele vai melhor, onde ele consegue disparar pra dentro da grande área, no mano a mano. E, como você já percebeu, você pode muito, muito bem trabalhar exatamente no contra-golpe com a velocidade em si. Você pode fazer isso, você tem aqui um zagueiro, você tem outro zagueiro, você tem o seu lateral, e aí você tem os dois atacantes, um meia fechando nessa ponta, o Wesley fechando na outra, tô falando disso daqui, e aí naturalmente, quando você recupera uma bola, você pode usar as costas do Rony, pode, mas você também pode usar o passe em velocidade pro Wesley na ponta, e colocar o Rony e o Luiz Adriano pra chegar em velocidade, junto com os meias, pra você atacar da mesma forma, com cinco homens, tendo, por exemplo, um Rafael Veiga ou um Scarpa entrando na grande área pra finalizar, e tendo outros dois homens aqui. Então você tira o melhor, ou melhor, você extrai o melhor do Wesley na velocidade, e também, aí não na velocidade nas costas do adversário, mas na velocidade pela ponta, e extrai também o melhor do Rony nos espaços, dependendo da construção que você vai fazer. E se você pega o adversário mais fechado, você usa aquela ideia de colocar o seu lateral direito pra ser um ala, deixando o outro lateral preso, chegando com mais pessoas ao ataque. Então, dá pra jogar dessa forma. Ah, mas eu quero fazer uma linha de cinco. Tá bom, você pode fazer uma linha de cinco, você pode descer um dos seus volantes marcadores, e aí você fecha dessa forma, e você continua com uma linha de cinco. Se necessário, esse volante, ou esse zagueiro, dependendo do que o adversário fizer, eles têm a função de acompanhar o jogador, pra impedir que esse adversário crie uma superioridade numérica aqui, e deixe um vácuo na linha de defesa pra alguém entrar, porque você tem esses quatro homens. Então você complica o meio campo do adversário, se ele puxa alguém pra trás pra gerar a superioridade, você não deixa essa superioridade ser gerada, e ao mesmo tempo você não tá exposto aqui, porque você tem uma linha de quatro. Tudo depende de orientação e de função. Além disso, tem mais. Você tem o Wesley pra ser esse cara de velocidade? Claro que tem. E você sobe com o Rony e com o Luiz Adriano? Sobe. Você tem, por exemplo, um outro jogador aqui, pela direita, um meio campista, que pode atuar aberto? Pode ser, por exemplo, um Gustavo Scarpa? E aí você tem a possibilidade de fazer com que esses jogadores cortem pro meio, e aí você tem a possibilidade, não dos dois ao mesmo tempo, né? Mas vamos dizer que o Wesley cai pro meio pra puxar o seu marcador, e ele dá liberdade pro Vinha ou pro Vitor Luiz aparecer. Da mesma forma, da mesma forma, você pode ter o Mike subindo, e este meia caindo por dentro. Percebe? Você tem funções pra fazer com que tanto o Wesley renda, quanto esse meio campista que fecha a linha. Tem um atacante fechando a segunda linha aqui. Esse meio campista também pode fechar. Pode ser o Scarpa, por exemplo, o meio campista armador. Pode ser esse cara fechar essa linha. E você não perde a possibilidade de sair em velocidade nos espaços. Tudo isso faz com que você potencialize o Wesley, potencialize o Rony, e potencialize os outros jogadores, como o Mike, que foi muito bem contra a Chapecoense, ficou um ala, e foi assim que ele brilhou em 2018, no Palmeiras. Você consegue fazer isso com o que ele fez contra a Chapecoense. E você pode inverter essa função. Tem um cara na lateral direita que vai ficar fechando mais, e esse lateral esquerdo aqui, ser o Mike, no caso, entre aspas, o Mike, né? Fazer a função do Mike. ser o Vinha, por exemplo, que tem uma qualidade ofensiva de cruzamento, e de finalização, e de chegada na área, que ele já mostrou ser muito grande. Então, você consegue tirar o melhor de cada jogador. Como eu disse, pode ser marcando no 4-4-2, pode ser marcando no 5-3-2, com a função de quem está nessa linha inicial, conseguir voltar para a segunda linha. Se o adversário exigir, se ele começar a povoar mais esse meio campo, para trabalhar melhor a bola, você acompanhar quem sair para melhorar. E claro, com isso, você tem um time que funciona muito bem, e consegue explorar o melhor dos seus jogadores. Estou falando com base no que eu pesquisei, no que eu observei, e naturalmente, também conversei com especialistas da área, justamente, para não falar bobagem aqui, para não falar algo inviável. Está aí a explicação na prancheta. Eu não coloquei nome de jogador, justamente para não ficar muito poluída a prancheta, e na hora de mexer jogador, uma das bolinhas aparecer em cima de jogador, que não é, e fica tudo confuso. E não coloquei o adversário também, para bagunçar menos ainda. Só para mostrar exatamente o que é possível fazer em termos de ataque, em termos de defesa. Espero que você tenha curtido. Deu um trabalhinho, viu? Edição ali, mexer, mas enfim. Espero que tenha curtido, e deixe o seu comentário aqui embaixo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal também. Seja membro, eu vou ficar muito contente, ative o sininho, e bora falar de futebol.